Marcio Miquel é coach profissional, especialista em inteligência emocional e comportamento humano, palestrante internacional, conferencista, idealizador do método EVO, fundador da empresa EVO Coach e autor do livro Passado Resolvido e Futuro Decidido. Possui mais de 404 mil inscritos em seu canal no YouTube e mais de 746 mil seguidores em seu Instagram. Recebam com muita honra e um forte aplauso, Marcio Miquel. Boa noite. Pode sentar. Que bom que você veio, hein? Eu trouxe o livro Passado Resolvido e Futuro Decidido. Na verdade, eu embarquei lá de casa dos Estados Unidos sem ele e pedi para a minha equipe despachar algumas unidades. Esse livro, ele pode ser comprado no link da biografia do meu Instagram e lá, se você entrar, você vai perceber que ele está a 197 reais. Meu Deus, é um livro de quantas páginas? Não é sobre a quantidade de páginas, é sobre o que você vai sentir. Só que eu quero te dizer o seguinte, ao ler esse livro, prepara o coração, porque vai doer como nunca, para não doer nunca mais. E aí tem algumas unidades do livro, ele não está sendo vendido aqui na igreja a 197 reais, aqui ele está sendo vendido a 70, então você tem a oportunidade de comprar a 70 reais. Caso você não queira, depois você pode entrar no link da bio e levar ele a 197, esperar que o correio entrega na sua casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Beber água é importante? Sim ou não? Quem aqui tinha dúvidas disso? Ninguém? Quantos litros de água eu preciso beber por dia? Pode falar o que você acha que é o correto. ouço três, ouço dois e meio. Quem aqui sabia que você precisa beber água? Levanta a mão. Todo mundo tem que levantar, não sei se você não tem condições de levantar a mão. Ok. Todo mundo sabia. Quem aqui sabia que a quantidade de água que você precisa beber ao longo do dia é calculada com base na sua altura e no seu peso? Levanta a mão. Só quem sabia de isso? Levanta a mão. Então menos mãos levantadas. Ok? Quem aqui sabia que a quantidade de água a ser bebida também depende da altitude da sua cidade com relação ao nível do mar? Levanta a mão. Quem sabia disso? Só quem sabia? Uma, duas, três, quatro mãos. Menos mãos. Vira para a pessoa do lado e fala assim não sabia nem beber água. Não queria dar certo na vida. Dá um high five na pessoa do lado e diz assim tu é a santidade mesmo, hein? É para não dizer falsidade, ok? Dá um high five, gente. Só continuo depois que todo mundo fizer. Você pagou quanto para entrar aqui? Quanto você pagou para entrar nessa palestra? Nada. Então não é do seu jeito, é do meu jeito. Santidade, vai lá. Dá um bate. Se você não sabe nem beber água e já fez um monte de escolhas na vida, como dá certo? Por que eu estou falando sobre isso? Anota aí no seu caderninho. Mentiras que contaram para você. Meu filho Davi um dia chegou para mim e falou assim, papai, quando eu crescer eu quero ser palhaço. Falamos sobre isso no bate-papo aqui, né? Eu virei para o meu filho e sabe o que eu falei para ele? Filho, se você quer e faz sentido para você, você será. E se fizer muito sentido, você pode ser o palhaço mais engraçado do mundo e um dia, quem sabe, você pode abrir um circo que vai ser mais famoso que o circo de Soler. Ele pode? Pode. Também não pode. Ele tem os dois. Aí ele mudou de opinião. Não passou muito tempo, ele falou, papai, eu não quero mais ser palhaço. Eu quero ser policial. E eu me lembro o dia que ele falou sobre isso, a gente estava em casa, a minha esposa disse, não! Ele olhou para mim e eu disse, o que a mamãe quis dizer é que não, tem problema. Você pode ser policial e se faz sentido para você, você vai desvendar os crimes mais complexos. e vai viver dando entrevista na televisão, porque vai ficar famoso, se fizer sentido para você. Mudou de ideia. Tempos depois, papai, eu quero ser cozinheiro. E eu falei, filho, chefe de cozinha. E se faz sentido para você, você pode criar os pratos mais saborosos, as combinações mais diferentes, que não existem ainda. E quem sabe, o seu restaurante pode ter uma unidade em Paris. Ele virou para mim ainda criança e disse, papai, igual ratatouille? E o que eu disse? Sim, o menino começou a cozinhar, gente. Hoje o Davi tem 17 anos. Ele começou a cozinhar e quando ele temperava a comida que ele fazia, ele fazia assim para cheirá-lo. Quem assistiu o ratatouille sabe do que eu estou falando. A criança que você foi acreditava em tantas coisas, mas o adulto que você se tornou apenas está sobrevivendo. E aí o não que você ouviu, além de diminuir as possibilidades, foi criando em você resistências para viver as coisas que você nasceu para viver. Então significa que muitos nãos contados para você foram mentira. Você quer ver uma mentira? O não eu já tenho. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você já falou isso, porque é expor demais as pessoas, mas muitas pessoas já falaram, o não eu já tenho. Eu tenho um amigo que ele diz assim, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. É muito doido, né? Agora, olha só. Deus te colocou no mundo para ter o quê sobre as coisas? Domínio, governo. E quando ele colocou o Adão e Eva no Éden, ele disse que Adão e Eva tinham que dominar, governar. Mas ele disse quantos nãos? Um não. E o não era dessa árvore, do fruto dessa árvore, não comerei isso, porque se dela comer, você vai morrer. Teve um não. Esse não foi explicado. Primeira coisa, o não tem que ser explicado. Só que, um dia, eu estou no supermercado com a Sofia, hoje a Sofia tem 12 anos, e o Davi. E a Sofia falou, papai, posso pular no pula-pula? Imagina um supermercado que está vendendo um pula-pula, uma cama elástica, e ele tem lá uma amostra. Nessa amostra, a criança vai brincar. Aí eu falei, filha, deixa o papai te explicar um conceito. Claro que você pode pular. E você sempre vai ter certeza se você pode pular, se não tiver uma placa dizendo que não pode. Então, filha, você nasceu com o sim. Você já tem o sim. Para que alguém diga que você não pode, tem que existir uma placa. Placa. Então, vai lá e pula, porque eu não vi placa dizendo que não pode. Aí ela foi pular. Nisso, o Davi fisicamente demonstrou tristeza. Ele fez o quê? Baixou os ombros, a expressão dele de tristeza, eu falei, o que foi, filho? Ele virou para mim e falou assim, papai, na minha época eu não pude pular. E eu meio desorientado, sem entender o que ele estava querendo dizer, falei assim, é, e quem que falou que não podia pular? Ele falou, você. Eu falei, e o que eu falei, filho? Ele disse assim, você disse que para pular tinha que ter uma placa, dizendo que pode. Eu virei para ele e falei, filho, você perdoa o papai? Porque quando você nasceu, o papai tinha uma mente de escassez. Depois que você nasceu, o papai desenvolveu uma mente de abundância. E na mente de abundância, nós acreditamos em um mundo de infinitas possibilidades, e aquelas que não são para mim, alguém tem que dizer que não são para mim. Você quer um exemplo, gente? Você pega o seu carro e vai dirigir em uma cidade. Agora você chegou em uma pista que você tem que virar à direita. Pode ou não pode virar à direita? Para não virar à direita, tem que ter uma placa dizendo que é proibido virar. Se não tiver uma placa dizendo que é proibido, é porque pode. Agora eu estou aqui nas ruas de Americana e eu não sei se eu posso estacionar. Eu vou olhar para se tem uma placa dizendo que não pode. Ou se tem uma mancha, uma pintura, uma informação na sarjeta. Significa que o não, ele tem que ser o quê? Avisado. Se ele não foi avisado, é porque eu já tenho o... Sim, então se você cresceu dizendo que o não você já tem, essa é uma mentira que contaram para você e você está contando para um monte de gente. Eu falei, filho, perdoa o papai. A mente do papai era de escassez, agora a mente do papai é de abundância. Quando você nasceu, o papai achava que alguém tinha que dizer que podia. Agora não tem que dizer, o papai vai. Se não pode, eles vão avisar. E se não avisarem e eu fiz, não é crime. Até porque no Código Penal, temos advogados aqui, não, formados em Direito? Você só pode ser punido por um crime se ele foi anteriormente ao cometimento dele tipificado no Código. Então eu não posso ser punido por um crime que não está na lei. Mas, Márcio, você foi a primeira pessoa a cometer. Então depois que eu cometi, eles vão botar na lei. Mas eu não posso ser punido por isso. Então, eu nasci com um sim. Anote aí no seu caderno. Liberdade. Dois pontos. Na outra linha, parágrafo, letra maiúscula. Não sabia nem beber água, né, gente? Liberdade não é escolher de todas as coisas aquilo que eu quero, mas de todas as coisas aquilo que vai me fazer bem. Presta atenção. Liberdade é escolher de todas as coisas aquilo que vai me fazer bem. Então eu preciso crescer acreditando que eu posso tudo, mas nem tudo vai me fazer bem. Uma vez eu fui com um amigo para o Uruguai e a gente foi assistir um jogo do Palmeiras e Flamengo. Esse amigo tem um avião, ele me convidou e eu fui. Chegamos no Uruguai, o estádio tinha 80 mil pessoas. Dessas 80 mil pessoas, talvez 79, 999 eram brasileiros, porque o jogo era Flamengo e Palmeiras. 70% do público flamenguista. E aí eu sentei do lado de um amigo, que é um policial federal, e ele falou assim, Márcio, olha, estão fumando maconha. Não por ser Flamengo, né, porque corintiano também fuma, né? Tem corintiano aqui? Levanta a mão. Levanta a mão para o pessoal identificar. Gente, levanta. Olha aí para quem está do seu lado. Cuida aí da carteira. Tem Santista? Tem, não? Levanta a mão. Santos é igual golfinho, sobe, faz umas gracinhas e desce. Palmeirense tem, não? Não tem mundial, né? Que chato isso. São Paulino, tem São Paulino? São Paulino sempre tem que dar um gritinho maior, você percebeu? Desnecessário ter que provar as coisas. Que chato isso. Liberdade não é escolher de todas as coisas aquilo que eu quero, mas de todas as coisas aquilo que vai me fazer? Bem, aí eu estou lá no estádio e o povo está fumando maconha, porque a cidade de Montevidéu, ela tem uma legislação que permite que você use maconha publicamente. O Brasil não permite isso. O brasileiro saiu daqui e foi para aquele país assistir um jogo. E lá ele fez o que ele não faz aqui. Só que se você perguntar, por que você fumou maconha no estádio? Ele diz, porque eu sou livre. Só que liberdade não é chegar num país que aquilo é permitido, e é porque é permitido eu vou fazer. Eu vou fazer de todas as coisas somente aquilo que me faz bem. Então eu seria capaz de dizer não e mesmo assim me sentir livre. Só que para isso eu tenho que crescer ouvindo verdades. E o não eu já tenho é uma mentira. Você nasceu com um sim. Se alguém vai te proibir de algo, ele tem que dizer para você o porquê. Ficou claro? Vamos para outra mentira que contaram para você. Se está com medo, vai com medo mesmo. E o pior é que você acreditou, não. Em Timóteo a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia. A palavra espírito nesse texto vem do grego pneuma. Pneuma é fonte de pensamentos, emoções e sentimentos. Significa que a Bíblia está dizendo, eu não vos dei fontes de pensamentos, emoções e sentimentos que provocam o quê? Medo. Agora quando a gente leva o conceito de fontes de pensamentos, emoções e sentimentos para a neurociência, a gente entende que fontes de pensamentos, emoções e sentimentos também se chamam circuitos neurais. Está fazendo um barulho, é o som? Vocês estão ouvindo? Não. É o microfone? Pode pegar o bastão, vamos substituir para a gente ficar mais limpinho. Aí, onde é que eu estava? Deus não vos deu espírito de covardia, de medo. Espírito, pneuma. Pneuma é fonte de pensamentos, emoções e sentimentos. Que também é sinônimo de circuitos neurais. Quando eu pego o conceito da neurociência e boto dentro do versículo, o que eu estou querendo dizer? Deus não te deu circuitos neurais para produzir medo. Só que as pessoas falam, mas o medo me protege. Vira para a pessoa do lado e fala, deixa você besta. Faz o seguinte, faz assim para a pessoa, ó. Duh. Pode fazer. Duh. Se você não fizer aí junto com todo mundo, vai fazer aqui em cima sozinho. É melhor pagar mico no coletivo do que no individual. Vou dar mais uma chance, vou dar uma olhada. Vai lá, vira para a pessoa do lado e faz assim, ó. Duh. Se você soubesse por que eu estou pedindo para você fazer isso, você faria. Eu não nasci com medo. Não há em mim circuitos neurais para produzir medo. Mas se eu pedir para você pegar uma folha do seu caderno e anotar os seus medos, nós vamos ter uma lista? Sim. Aí eu fui estudar e descobri que a psicologia, ela classifica o medo em dois grupos. O medo inato e o medo aprendido. Um dos princípios do medo inato é que ele tem que ser comum a todos da mesma espécie. Então é o seguinte, vamos supor que a lagartixa amarela do pântano da Flórida, nem sei se existe essa lagartixa, estou chutando aqui. Ela tem o medo do sol, significa que ela terá hábitos noturnos. Se esse medo é um medo inato, ele é comum a todas as lagartixas da mesma espécie. Você lembra lá de biologia no ensino fundamental, no ensino médio? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, o último nível de classificação, espécie. Nós somos da mesma espécie, sim ou não? Sim. Então se o seu medo é inato, eu também deveria ter e todos nessa sala também. Você quer um exemplo? Quem aqui não tem medo de morrer? Levanta a mão. Acabamos de provar cientificamente que o medo de morrer não é um medo inato, porque não é comum a todos, porque nós encontramos pessoas da sua espécie que não tem esse medo. Ok? Medo de falar em público. Quem aqui não tem medo de falar em público? Medo de falar em público não é inato. Se não, todos deveriam ter. Medo de ficar doente, medo de escuro, medo de bicho, medo de ficar pobre. Medo de ficar pobre é um dos principais medos, que é medo de não dar conta e de pagar as contas. Isso é muito comum em homem, e quando esse homem passa por um problema financeiro, ele é um homem de verdade, ele começa a ter problemas na área sexual também. Mas é outro assunto. Então, você não nasceu com medo. Se você não nasceu com medo, o medo não é inato. E eu expliquei cientificamente que para ser inato tem que ser comum a todos da mesma espécie. Então, se o seu medo não é inato e ele existe, ele é um medo aprendido. E se ele foi aprendido, foi aprendido com aquele que veio antes de você. A sua listinha de medos é semelhante ao medo dos seus pais. De quem que você ouviu? Nunca confia em um homem. A palavra mais machista que você pode ter ouvido na história foi essa. E provavelmente você ouviu ela de uma mulher. Eu costumo dizer que ela é a cientista da família formada em Harvard. Quem é ela? Uma mãe. Se você tinha diarreia, ela dava remédio para você não cagar. Lembra disso? Vira para a pessoa do lado e fala assim, se está com diarreia, caga. Para que serve diarreia? Para cagar. Ou a coisa mais gostosa do dia é o quê? Cagar, gente. Cagar é bom ou não é? Ou dá para ver se a pessoa cagou muito ou não cagou nada. Pela expressão emocional que ela tem ao sair do banheiro. Então, a pessoa foi para o banheiro. Cagou a ponto de não dar nem para ver a água. Como é que ela sai do banheiro? Só que a pessoa foi para o banheiro, sentou, fez esforço e fez o cocô bolinha. Como é que ela sai do banheiro? O cocô bolinha, ele prova uma tese da ciência. A bolinha de cocô sai, uma gota de água gelada volta para o mesmo lugar. Se aquela água é da sua casa, você senta o cocô bolinha, bate, a água volta, você fala, eu conheço essa água. Está tranquilo. Se é na casa de alguém, você fala, será que ele lavou? Se é num banheiro público, você fala, vou morrer! Deixa eu te dar uma dica. Se você é daqueles que faz cocô bolinha, forra um papel na água primeiro, que o papel abraça o cocô. Você quer anotar? Cocô é tão bom, gente, fazer cocô. É ou não é? É tão bom que não tem uma pessoa no mundo que faz cocô e não deixa de dar uma olhadinha antes de dar descarga. Todo mundo olha. Sem falar que passa papel higiênico e faz uma alta análise. Fica olhando. É ou não é? E aí tem hora que você fala assim, está mais espalhando do que limpando. Bota para dentro, bota para fora. Tem uma pergunta que eu vou fazer para Deus quando eu chegar no céu. Essa está na minha lista de prioridade. Tem dia que eu vou para o banheiro com vontade de fazer cocô. Eu sento. Eu tenho certeza que eu fiz. Eu passo o papel e ele está branquinho. Eu olho e o cocô não está lá. É o cocô espiritual. Quem já teve essa dúvida? Caguei, não caguei. Quem já teve? Eu vou falar, Deus, todas essas vezes eu caguei e eu não caguei. Que cocô é esse que não deixou freada de bicicleta? Não ficou no papel. Senti que saiu de mim, mas não está lá. Por que fazer cocô é tão bom, gente? Porque é colocar para fora aquilo que um dia foi importante e hoje não serve para nada. Uma pessoa enfesada é cheia de fezes. Só que a gente usa a palavra enfesada porque etimologicamente a enfesada é cheia de fezes. A gente usa para relacionar a uma emoção que é o quê? Tristeza. Agora, quem é que tem mais dificuldade para fazer cocô? O homem ou a mulher? Só posso dizer que 70% das pessoas que compram Activia são essas que riram agora. As mulheres. E aí tem uma explicação emocional e tem uma explicação cultural, mas eu não tenho tempo para te dar aqui porque não é o tema da palestra. Mas tem uma explicação para isso. Agora, quando nós fazemos o treinamento, imersão em inteligência emocional, método erro, hoje mesmo teve uma situação com a minha equipe que amanhã tem um evento em Goiânia. E eles mandaram o e-mail errado para 2.500 pessoas. Aí eu fiquei nervoso porque eu não abriria o e-mail, parece um vírus. E é um e-mail que eles precisam abrir do ingresso deles para ir para o evento amanhã. Então eu fiquei meio desesperado. Aí eles resolveram a situação e eu aproveitei e perguntei, porque final de semana eu faço um evento em Salvador. Aí eu perguntei, quantas pessoas estão inscritas em Salvador? Aí eu recebi do meu CEO 5.055 pessoas. Estão inscritas para um evento de três dias, que nada mais é do que o conteúdo que está onde? Nesse livro. Para fazer o evento, 2.497. Para levar o livro, 197. E hoje você leva ele para 70, algumas pessoas vão conseguir. Só que as pessoas que vão passar por esse treinamento, elas vão ressignificar no último dia, o passado delas. E elas vão escrever nove coisas que vão acontecer com elas, depois de ressignificar. A primeira coisa que elas escrevem é, vou começar a... Vira para a pessoa do lado e fala assim, cagar. Quem aqui já viu os depoimentos que eu posto no Instagram? Você vai ver que lá nos destaques do Instagram, tem gente falando, Márcio, eu caguei, eu caguei. E a pessoa estava celebrando ou não? Estava celebrando. Porque emocionalmente ela resolveu o passado e ela começa a cagar. Por que eu estou falando isso? Porque alguns de vocês vão cagar depois de ler o livro. Aí lê o livro e começou a cagar, vai no médico, está cagando, vai para o médico que está cagando. Eu nunca vi ir para o médico que está cagando. Vira para a pessoa do lado e fala assim, decebestar. Só que quando você ler o livro e ressignificar o seu passado e você se encaixar nesse item de começar a fazer cocô, mais do que o normal, pelo menos nas primeiras semanas, esse cocô também é muito mais fedido do que todos os outros. Todas as vezes que você vive uma experiência emocional, essa experiência emocional de dor provoca uma consequência física, externa ou interna. E quando você ressignifica, essa consequência vai embora. E uma das coisas que acontece com o seu corpo é fazer cocô. Só que eu preciso de um jeito, brincando, te alertar, porque senão algumas pessoas levam o livro e não vêm para a igreja, porque estou cagando. Você só está se libertando daquilo que um dia que você reteve e não deveria estar retendo. Então o que a gente tem que fazer nesses poucos minutos que a gente tem? Abrir mão de coisas que a gente não tinha que estar guardando mais. Só que foram mentiras contadas por pessoas que nós confiávamos. Se está com medo, vai com medo mesmo. Mas Deus não me deu o espírito de covardia e o medo aprendido e o medo inato. E se eu nasci com medo, o medo que eu tenho em todos da minha espécie tem que ter. Aí a Bíblia diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Qual o oposto de medo? Bem alto, qual o oposto de medo? Amor. Vira para a pessoa do lado, dá um high five e fala, está vendo? Nem sabia beber água. O oposto de medo é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Então se eu carrego o perfeito amor, e aí o versículo continua e diz que o perfeito amor é quem? É Deus. Só que quem que apresenta o perfeito amor para mim? As pessoas que estavam no meu primeiro núcleo familiar, aquele núcleo onde eu tinha a figura de um filho, se você não se sentiu filho, você não consegue se imaginar como pai. Se você não se sentiu filha, você não consegue se imaginar como mãe. E essas pessoas, o seu pai e a sua mãe, eles tinham que apresentar para você o primeiro amor. Mas eles apresentaram aquilo que eles carregavam. Um dia um casal de amigos, tem um filho da idade da Sofia, esse menino tinha sido alfabetizado, foi para a escola e já começou a fazer provas onde ele tinha que responder perguntas escrevendo as respostas. E uma pergunta na prova dele foi a seguinte, por que que nós não podemos ter tudo na vida? Ele escreveu, porque nossa mãe não caga dinheiro. Essa mãe está ensinando para o filho que ter sucesso na vida requer muito, muito, muito esforço. Mais uma mentira que contaram para você. Mas a Bíblia diz, esforça-te. Vira para a pessoa do lado e fala assim, não provoca ele, não provoca. Não provoca. Esforça-te. No original significa, seja persistente. Não diz, paga um preço maior do que você deveria. Eu vou para uma história, a história de Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus, Jesus está passando nas ruas da cidade de Zaqueu. Eu fui a Israel três vezes, se você puder colocar nas suas projeções de futuro, visitar Israel, coloque. Vai fazer muito sentido para você. E eu estava lá e a guia estava mostrando para a gente uma cidade, na cidade que a gente estava, um lugar onde eles tinham preservado a vegetação original da época de Jesus. E ela falou assim, olha, tamareira. E começou a falar o nome das árvores. Essa daqui é a figueira brava. Foi nessa árvore que Zaqueu subiu. Quando ela apontou para uma figueira brava, eu falei, entendi a história. Até que, enfim, eu entendi o que está por trás dessa passagem. Claro que tem um monte de outras coisas por trás. Mas eu entendi algo diferente que eu não tinha entendido até então. Você já deve ter subido em árvores alguma vez na sua vida. A cidade onde Zaqueu morava, 90% da vegetação era composta por árvores do tipo tamareira. Tamareira é uma árvore igual aqui no Brasil, um coqueiro. Imagine um poste. Subir num poste é muito difícil porque não tem galhos para você colocar a mão. Só que Zaqueu está vendo Jesus passar. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser muito preciso e assertivo. Ele não pode perder o time. Então Jesus está passando. Ele olha para as árvores. De cada 100 árvores, 90 a 95 é o quê? Tamareiras. Agora todas as outras árvores, os 10%, tem um monte, inclusive o quê? Figueira brava. Então de todas as árvores que ele poderia subir, a Figueira brava não era que tinha mais opções. Era que tinha menos. Mas a Figueira brava é uma árvore que se assemelha a uma goiabeira. É mais fácil subir na goiabeira do que na Figueira. Zaqueu não fez o maior esforço. Ele subiu na árvore mais fácil de ser escalada. Só que você cresceu ouvindo. Está pensando que eu cago dinheiro? Depende. Se você trabalha em uma empresa de fertilizantes, no esterco, você pode cagar dinheiro. Está achando que dinheiro nasce em árvores? Se você mora na Flórida, o estado que mais produz laranja, dinheiro nasce onde? Em árvore. Você está percebendo que essas palavras lançadas por aqueles que deveriam estar nos auxiliando a viver a vida que a gente nasceu para viver, talvez eles transferiram para a gente apenas as limitações que eles já tinham. As crenças que a gente chama de crenças limitantes. Alguns chamam de viés de confirmação, que é outro termo da ciência, do comportamento humano. Então, as mentiras que eu ouvi até aqui, podem me impedir de viver na terra os meus melhores dias. Só que a vida está passando. E se você não conhecer a verdade, você não estará liberto. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade. Só que o versículo termina dizendo qual é a verdade. A verdade não é você, a verdade não é o seu negócio, a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu preciso abrir mão das mentiras. E aí, a gente veio para esse lugar para falar com pessoas que estão trabalhando, empreendendo, nos negócios. E aí, eu faço uma pergunta e eu começo a apresentar um conteúdo e eu preciso ser rápido por causa do tempo que eu tenho. O que é mais importante? O o quê ou o como? É mais importante na vida saber o que você quer ou como você vai construir isso? Já parou para pensar nisso? Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos orando. Jesus terminou de orar. E ele disse, pode ir para o barco. Os discípulos foram para o barco. Quantos discípulos Jesus tinha? Bem alto, gente. Quantos discípulos Jesus tinha? Setenta. Doze próximos, três achegadinhos. Jesus tinha pelo menos setenta discípulos. Quantos discípulos estavam orando com ele? Eu não sei. Não estou dizendo que todos os setenta estavam. Mas se a Bíblia diz que Jesus estava orando com os discípulos, é mais de um, então eu sei que de dois a setenta. Ok, gente? Esses de dois a setenta foram para onde? Para o barco. E Jesus disse, a parada é o seguinte, pode ir para o barco e eu vou orar um pouquinho mais sozinho. Jesus sobe o monte, ora sozinho, termina de orar, volta para o barco, o barco está longe e ele vai até o barco. De que jeito? De um jeito Jesus de ser. Ele vai o quê? Andando sobre as águas. E quando os discípulos que estão no barco, quantos discípulos? De dois a setenta. Ok, gente? Eu não sei quantos, mas são mais de um. No máximo setenta. Quando os discípulos veem Jesus, eles dizem, ah, um fantasma. O que Jesus faz? Diz assim, deixa eu ser besta, sou eu, Jesus. Aí alguém fala com Jesus, quem? O despirocado. Bota no despirocado aí o emocional. Ele diz, Jesus, se és tu, me chama para ter contigo que eu vou. Jesus diz o quê? Vem. Eu tenho quarenta e sete anos, eu cresci no mundo evangélico. Meu pai, quando eu nasci, ele era cristão, minha mãe cristã. Claro que eu tive alguns percursos na vida, eu tive um encontro com Deus aos dezesseis anos. Hoje eu vivo uma vida muito íntima de Deus, eu pertenço a uma igreja, porque um cristão de verdade, ele precisa de uma igreja para pertencer e um líder para se submeter. O oposto disso é fanfarrão, amigo do evangelho, dissimulado. Você precisa de uma igreja para pertencer, de um líder para se submeter. Agora, eu estou ali, naquele ambiente, ouvindo meu pai, minha mãe, ensinando, e eu nunca entendi o que era o vem. Porque Pedro diz, se és tu, me chama que eu vou. E Jesus diz, vem. E Pedro vai. Recentemente, tem dois anos, eu decidi me aprofundar na palavra vem. E eu descobri que a palavra vem, vem do grego, eu não sei falar grego, eu vou ler do meu jeito. É de uma palavra, herxomai. E herxomai, em grego, não é vem. É, vem ser conhecido. Vem ser estabelecido. Então, imagina. Jesus está no mar, e nós estamos no barco. O barco está aqui em cima, e a gente vê Jesus. E quando a gente vê Jesus, a gente se assusta. Vira para a pessoa do lado e faz assim. Um fantasma. Mas Jesus diz o quê? Fala para a pessoa do lado. Desce besta. Sou eu. Jesus. Aí Pedro, o emocional, diz. Se é você mesmo, me chama que eu vou. Mas espera aí, gente. Entre eu e Jesus, tem o quê? Tem água. Aí Jesus fala, vem ser conhecido, Pedro. Quem que desceu? Pedro. Para descer do barco e andar sobre as águas? Tem que ter o quê? Fé. Pedro tinha fé? Pedro desce. Vamos imaginar a cena. Pedro está descendo. Gente, é óbvio que Pedro não se jogou de cabeça. Eu não faria isso, você também não. Pedro deve ter ido até a borda do barco. Virou a perna, desceu. A gente ficou no barco, ok? O que a gente está falando de Pedro? Hoje ele morre. Morre. Você lembra que ele fez isso, fez aquilo? Doido, doido, doido. Pedro, despirocado. Fala o que quer. Fala o que pensa. Emocional. Se arrepende. Volta atrás. Vai morrer, vai morrer. Três moedas de ouro. Que ele morre. Aí Pedro desce e anda. Aí a gente que ficou no barco faz o quê? Pedro andou. Nosso cérebro agora conhece uma coisa que a gente não conhecia. É possível andar sobre as águas. Só que Pedro agora percebe o vento. Só que a Bíblia diz que quando os discípulos começaram a navegar, o vento estava forte e o mar agitado. Significa que não houve uma mudança climática. O tempo era o mesmo desde o início e no tempo não era favorável para a navegação. Então aquele vento era o mesmo. Espera aí. Para Pedro andar sobre as águas, ele precisa de fé. Quando Pedro começa a afundar, Jesus diz, homem de pequena fé. Pedro não é um homem de pequena fé. Mas ele teve pouca fé quando começou a andar. Por quê? Anota no seu caderninho. Porque fé exige foco. Por que você perde a fé? Porque você perde o foco. Vamos lá? Jesus está ali. Qual é o meu foco? Qual é o meu o quê? Jesus. Mas de repente eu tirei o foco do meu o quê e coloquei o foco no meu como. Comecei a afundar. Jesus estende a mão, pega Pedro e coloca no barco. Qual a experiência que nós que ficamos no barco acabamos de viver? A neurociência diz que o cérebro não é um processo desconhecido. Então se a gente não viver essa experiência, a gente nunca vai acreditar que é capaz um homem como nós andar sobre as águas. Mas aquelas pessoas viram isso. Então eles agora sabem que é poderoso. E a experiência que eles viveram é, Jesus andou, Pedro também. Pedro é igual a mim. Então eu também posso andar. E mesmo quando eu afundar, Jesus estará lá para estender a mão. Eu tenho certeza que algumas pessoas levantaram a mão no barco e disseram, next. Ou seja, eu quero ser o próximo. Qual o nome do próximo? Quem foi o próximo a descer do barco? Anota no seu caderno. A segunda oportunidade. Nunca será nas mesmas condições da primeira. Por quê? Porque se você esperar Pedro descer, para você descer depois, você está indo na fé de Pedro e a fé que você tem, tenha para você. Você não pode vencer na vida, na fé do outro, tem que ser na sua. Só Pedro desceu. Só que quando Pedro desce, ele fala, Jesus, a parada é a seguinte, é você. Você falou para eu ir, eu serei conhecido. Me explica. Como é que vai acontecer? Você vai fazer o mar virar concreto? Os anjos vão bater as asas e vão me segurar? Eu vou flutuar? O que vai acontecer? Pedro, em momento algum, se preocupou com o como. Ele apenas teve convicção no o quê. O que é mais importante? O o quê ou o como? O o quê. Eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi que eu chamo de método Evo. Muitas pessoas acham que Evo é uma sigla. Na verdade, Evo não é uma sigla, é uma palavra. E Evo é uma palavra que está em todas as línguas do mundo inteiro. Claro que cada é escrita de um jeito diferente, o grego escreve de um jeito. No inglês é Evo do mesmo jeito, só se pronuncia Ivo. Você vai no japonês, tem o Evo escrito do jeito deles. No árabe tem Evo em todas as línguas do mundo. E sabe o que significa Evo? Eterno, perpétuo, desprovido de fim. Então, o método que eu desenvolvi é eterno. Não porque é meu, mas porque foi inspirado por Deus. Só que nesse método, eu ensino as pessoas que o o quê é mais importante do que o como. E o o quê é do homem, o como é de Deus. E quando você coloca o foco no como, você diz, Deus, deixa comigo. E ele está dizendo, não, o o quê é seu, o como é meu. Aí eu tenho um coach formado por mim na minha metodologia. E ele está atendendo um policial militar no Distrito Federal. E aí chegou numa sessão de coach, onde ele tem que ensinar, e o livro ensina isso, tá? No capítulo, para quem vai levar o livro, claro, né? No capítulo 6. Mural dos sonhos. O que é o mural dos sonhos? Uma ferramenta emocional capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Eu projeto o meu futuro e ele acontece. É possível? É. Tem um jeito de fazer isso. E de forma acelerada, para o resultado acontecer de forma mais rápida. Aí ele está ensinando esse policial militar. Só que esse policial militar, ele é extremamente racional. E pessoas muito racionais, elas se preocupam muito com o quê? Com o como. E o o quê, para elas, é muito o quê? Difícil. Então, elas não olham para o futuro, mas elas olham para a jornada. Eu preciso de pessoas olhando para a jornada. Quando eu digo que o o quê é mais importante do que o como, eu não estou dizendo que o como não é importante. Eu estou dizendo que ele é menos importante do que o o quê. Eu preciso primeiro saber onde eu quero chegar. E aí esse menino falou assim, eu quero ser promovido na Polícia Federal. Desculpa, na Polícia Militar do Distrito Federal. Aí o coach que usa a minha metodologia diz, coloca no mural dos sonhos uma imagem que representa isso. Aí o menino racional falou assim, não dá. Essa promoção não depende de mim. Aí o coach treinado dentro da metodologia diz, não se preocupe com o? Como? Apenas represente o? Ou o quê? E o menino falou assim, não dá, porque essa promoção quem decide é o comandante geral. Nós não estamos falando do como, a gente está falando do? Ou o quê? Uma sessão inteira, gente, o menino discordando do coach. Na raiva, o menino disse assim, tá bom, eu vou botar no mural dos sonhos. Sabe aquele cara que fala assim, dentro dele, né? Eu vou colocar. Daqui um ano eu volto para te dizer que não aconteceu, porque isso não depende de mim. O que ele colocou no mural dos sonhos? Ser promovido. A promoção dele depende de uma escolha do comandante da polícia militar. Então já não era mais uma promoção por antiguidade, não era uma promoção por tempo de serviço, nada disso. Era uma promoção por escolha, nem todo mundo seria escolhido. Ele tinha que ser escolhido, então não depende dele. Mas o mural dos sonhos não é sobre o como, é sobre o o quê? Ele obedeceu, ele sentiu fazer isso? Não. Obediência não tem essa de, eu estou sentindo obedecer. Vira para a pessoa do lado e fala, deixa eu ser besta. Obediência. Ah, eu já não quero obedecer. Cala a boca. Ele obedeceu. Gente, esse menino foi na dentista, lá em Brasília. Numa cidade satélite chamada Gama. Ele senta na cadeira do dentista. E a menina desce a cadeira, ele fica de costas, a cabeça dele fica de costas para a porta. Três bandidos entram, ele está paisano. A regra da polícia é mais ou menos o seguinte, se você não pode fazer nada, não faça. E se é um bandido e você está paisano e não pode imobilizá-los, não se identifique, senão eles vão te matar. Bombeiro, por exemplo, gente, tem uma regra. Você vê alguém se afogando. Primeiro, você tem recursos para entrar na água e socorrer a pessoa e voltar de lá vivo? Socorro, não tem recursos, não socorre. Não é uma conta que salva um e perde outro. Eu preciso sair de lá? Nós dois. Esse menino foi treinado para, numa situação como essa, faz o quê? Faz nada. O bandido está aqui atrás de mim. Eu não consigo fazer nada. Tudo isso filmado pelo circuito interno da clínica da dentista. De um jeito sobrenatural, que não dá para explicar, esse menino, sem farda, imobiliza os três bandidos. Recebe uma medalha e é promovido. Não é sobre se depende de você. É sobre se você tem a convicção do seu o quê. O que eu aprendo com essa história? Quando você sabe o que você quer, Deus manda até o bandido. Para você ganhar uma medalha. O o quê do homem? O como é de Deus. Vou dar um outro exemplo. Regis Hevan. Um menino, um rapaz, que um dia vai para um treinamento meu, em 2018, nesse treinamento tinham exatamente 1.600 pessoas. Qual a chance de eu saber quem é Regis Hevan? Num evento de 1.600 pessoas? Pequena. Chance de saber quem é ele. Pronto, fez o evento. Gostou do que viu, deu o próximo passo. Fez outros treinamentos. Se tornou coach, Evo. Dentro da formação em coach, ele fez uma avaliação de identidade. Quando ele fez a avaliação de identidade, ele descobriu quem ele era, a verdade sobre ele. Aí nós aplicamos uma ferramenta que faz ele definir qual a escolha profissional que ele vai fazer com base no resultado da avaliação de identidade. Ele colocou três opções nessa planilha. é uma ferramenta que estatisticamente diz o que você precisa fazer para você ser a pessoa certa no lugar certo, com base na sua avaliação de identidade. Ele colocou a opção número um, ser músico, porque ele é músico. Opção número dois, ser servidor público, porque ele é servidor público. Então, ele divide a vida dele nessas duas profissões. Opção número três, ser trainer da minha empresa. Para ser trainer da minha empresa, eu é que tenho que dizer sim. Por quê? Porque eu sou o dono da empresa. Só que eu tenho head trainers, que treinam outros trainers. E quando eu estou escolhendo um trainer novo, quem passa uma lista para mim de novos nomes são os head trainers. Então, para ele ser trainer, os head trainers precisam percebê-lo, apresentar para mim e me convencer. Na época, um dos head trainers estava em uma reunião comigo e trouxeram o nome do Regis. Eu falei, eu não conheço o Regis, mas ele estava em um evento tal, tinha 1.600 pessoas e a ferramenta dele deu como maior pontuação ser trainer da Evo. Ele é músico, ele é servidor público e ele quer ser trainer da Evo. Eu falei, fulano, o que você acha dele? Eu fui treinador dele, não colocaria ele, não é confiável. Eu disse, pode tirar o nome dele da lista. Regis tinha colocado no mural dos sonhos dele que ele queria ser trainer e eu tinha dito para ele o quê? Não. Já levou um não. Eu sabia quem ele era? Não. Mas estava onde, gente? No mural dos sonhos dele. O que representava no mural dos sonhos? O como ou o quê? O quê? Um dia, do nada, vira para a pessoa do lado e fala assim, nada é do nada. Do nada, fui contratado para dar uma palestra na Procuradoria-Geral da República. Uma reunião entre procuradores, todo mundo que trabalha naquele lugar. Na época, a Procuradora-Geral era a Raquel Dodge, ela fez uma palestra antes de mim e eu tive que botar terno. Eu não gosto de usar terno, é uma coisa minha. Então, quando eu boto terno, o negócio fica, parece que está me apertando. Por exemplo, vou num casamento sábado, sábado sem ser nesse no outro lá na Flórida, de um casal de amigos, que eu vou ter que botar terno. Já estou sentindo que quando terminar o casamento, eu já tiro tudo. Eu não gosto de usar. Só que nessa palestra, eu tinha que usar terno. Então, você imagina como é que eu estou desconfortável? Desconfortável com terno. Um ambiente que não é o meu. É óbvio que deu um friozinho na barriga. O evento está acontecendo e eu estou o tempo todo olhando para o meu celular para decorar a palestra, gente, porque eu estou preocupado. Eu estou num ambiente que sai da minha zona de conforto, da minha segurança. Então, eu estou ali lendo. E eu não estou prestando atenção em nada. e o apresentador está apresentando. Com vocês, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, apresentou, ela falou, dei um sorriso para ela e tal, e voltei para o meu celular. Depois, outra pessoa falou e o mesmo apresentador apresentando todo mundo. De repente, o apresentador começa a me apresentar. Aí, ele diz um monte de coisa e, de repente, ele diz assim, agora, com vocês, aquele que me ensinou, e ele fala um conceito que ele aprendeu comigo. Quando ele faz isso, eu olho para ele. Esse cara chamou a minha atenção. Gostei dele. Fui para o palco, agradeci e falei, no final, eu quero falar com você. No final, eu converso com ele, gente. Ele começa a falar comigo e ele diz, eu sou o Regis. Eu falei, você é o Regis? Eu conheci você de ouvir falar, agora eu estou conhecendo de ver. E a segunda impressão que eu estou tendo sobre você é melhor do que a primeira. Eu escolho você para ser um treiner da Evo, porque lá no passado, alguém disse que você não poderia ocupar. E hoje, você chamou a minha atenção. Hoje, o Regis é um head trainer da Evo, é um dos três trainers que escolhem outros trainers e ele está alocado nos Estados Unidos para dar início no nosso projeto americano da empresa. Depende de mim, o meu o quê depende de mim, o como depende de Deus. Eu não sei se você entendeu. Se as coisas não aconteceram ainda na sua vida, é porque você está muito focado no como. Te dei dois exemplos de pessoas, agora eu vou dar o meu exemplo. Em 2015, eu conheci um amigo. Quanto tempo eu tenho, pastor? Dez minutos? Bem rapidinho, vou contar essa história. Conheci um amigo chamado Cláudio. O Cláudio é um brasileiro que mora nos Estados Unidos e é cidadão brasileiro e cidadão americano. Até então, eu visitava os Estados Unidos apenas como turista. Nunca imaginei que eu poderia morar lá. 2015. Conversando com o Cláudio, fui apresentado ao Cláudio pelo meu mentor, J.B. Carvalho. E aí, eu começo a conversar com o Cláudio, ele começa a falar sobre os Estados Unidos e começa a vir na minha mente o desejo de morar nos Estados Unidos. Botei no meu mural dos sonhos morar nos Estados Unidos. O quê que eu quero? Morar nos Estados Unidos. Como? Eu não sei. 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Contratei um advogado. E o advogado me deu uma lista do que eu tinha que cumprir para morar nos Estados Unidos de forma legal. Eu tinha que aplicar por um processo de visto. E ele diz, esse visto aqui, você tem que cumprir de 10 requisitos, você tem que cumprir 3. Só que deixa eu contar uma história anterior. Eu tinha um evento em Goiânia, em junho de 2021. E o meu cliente lutador de UFC, Pedro Munhoz, me liga. Um mês antes. Oi, Márcio. Fui escalado para lutar no UFC número tal, card principal. É uma luta importante para mim. Eu tenho direito a levar 3 pessoas comigo para trabalhar como treinador. E eu posso levar normalmente lutadores, mas eu vou levar 2 treinadores de luta e você de inteligência emocional. Você quer ir? Eu falei assim, eu vou, só que eu não posso te cobrar nada, Pedro, porque o meu visto é de turista e eu não posso fazer algo nos Estados Unidos recebendo enquanto eu sou turista. Então, fica em paz, eu vou, pago a minha passagem, pago a minha hospedagem, você não precisa pagar nada. Só que eu tinha que cancelar o evento com 2.600 pessoas em Goiânia. Um mês antes. Então, para dizer sim para o Pedro, eu tinha que dizer não para 2.600 pessoas. Eu cheguei, reuni a minha equipe e falei, olha, o Pedro me chamou, eu vou para Las Vegas. Ai, que legal, Márcio, que dia, dia tal. Ih, Márcio, não dá, é dia do evento em Goiânia. Manda uma mensagem para 2.600 pessoas dizendo que por questões administrativas nós vamos antecipar o evento em uma semana. Você está entendendo que são pessoas inscritas em um evento que vai acontecer daqui 30 dias, eu vou mandar um e-mail dizendo que o evento será antecipado. Tem gente que comprou passagem, tem gente que já fez hospedagem. Dá um trabalho. O povo da minha equipe falou, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu falei assim, faz o seguinte, acredita em mim. Eu senti paz. Eu aprendi uma coisa, na paz, não há erro. Sentiu paz? Faz. Eu vou para Las Vegas. Pronto. Fui para Las Vegas. Vivi uma experiência incrível. Botei roupinha do lutador, porque todo mundo tem que usar a mesma roupa. Gente, eu vi o momento de perder peso, eu vi o momento de entrevista, eu vi os bastidores, eu fui para o hospital com o lutador que ele levou um dedo no olho, eu vi tudo o que eu vejo pela televisão, aquela experiência incrível. Volto de lá, contrato um advogado, e ele diz, preciso que você cumpra de dez, três requisitos. E ele foi falando. Um dos requisitos era, uma grande instituição no mundo tem que dizer que reconhece você como treinador de inteligência emocional. Eu disse assim, eu voltei do UFC com uma carta do UFC, me reconhecendo como treinador de inteligência emocional. Serve essa carta? O advogado disse, o UFC é a empresa que vende mais pay-per-view no mundo. Um requisito cumprido. Os outros seis requisitos que eu cumpri, eu tinha que cumprir quantos? Três. Os outros seis requisitos que eu cumpri, sem saber que eles existiam. Em dezembro desse ano, meu visto foi aprovado nos Estados Unidos, eu recebi o green card, e hoje eu entro e saio dos Estados Unidos como residente permanente nos Estados Unidos. estou lá de forma legal e de dez requisitos. Eu cumpri seis porque eu fui fazendo escolhas de 2015 até aqui, sem saber o significado delas, mas Deus é responsável pelo como, quando eu tenho certeza do... Ok. Agora, é óbvio que vai ter aquela pessoa que vai falar assim, para você é fácil. O primeiro evento que eu fiz na minha vida tinham 450 pessoas. Uma semana antes do evento, a minha equipe diz, Márcio, tem 38 pagantes. Não temos dinheiro para pagar o evento. Eu falei assim, a gente tem que tomar uma decisão. E a equipe disse, a decisão mais racional é que a gente cancela o evento. É melhor devolver o dinheiro de 38 do que fazer um acordo com os fornecedores e não pagar, isso já ser o nome em Brasília e depois você não faz evento em lugar nenhum. Eu falei assim, eu vou para casa, vou dormir e amanhã a gente conversa. Tive um sonho. No sonho eu estava em Israel, no Mar da Galiléia, com os pés descalços, no mar. O sonho, tá gente? E eu estou olhando no sonho para os meus pés na água e eu ouço uma voz. A voz dizia, Vem. Aí no sonho eu olho para frente e a voz está lá na frente, Vem. Aí eu digo, Vem, mas tem um mar. E a voz, Vem. No sonho. Aí no sonho eu falo, mas o que vai acontecer? A voz diz, Você só vai saber depois que você vier. Eu acordei no meio da noite e disse, vou fazer esse evento. Tinha dinheiro? Não. Não tinha dinheiro. Chamei todos os fornecedores e disse, Ó, nós temos uma cultura na empresa sobre eventos. A proposta era o primeiro evento. Então, gente, a gente estava construindo uma cultura. E a nossa cultura de eventos na empresa é que a gente só paga os fornecedores depois que o evento acontece. O cara virou e falou assim, os fornecedores, mas a cultura de eventos é que você tem que pagar a gente antes. Eu falei, Por que tem que ser assim? Porque a gente não sabe se você vai pagar. Eu falei assim, E se eu pagar? Eu não sei se você vai estar lá. Ficou uma briga de menino? Eles cederam. O que aconteceu? Fiz um evento e fiz os 38 trazerem os outros. 450 pessoas inscritas. Só que quantos pagantes? 38. Ok, gente? E os outros? De graça. Pronto. Agora eu estou em um evento de 450. Tem dinheiro para pagar? Não. Tive que desenhar o que a gente chama de pitch de vendas. Quantas vendas eu tinha feito na minha vida até então? Em um pitch de vendas em um evento com muitas pessoas? Nenhuma. Tive que construir um produto para vender naquele evento. Porque eu tenho que vender e tenho que vender para pagar a conta. Por obrigação de pagar a conta eu criei um produto. Vendi no evento. Eu nunca tinha vendido. Mas a venda foi tão boa, tão boa, que quando eu recebi os números ainda no terceiro dia do evento eu vi que eu tinha dinheiro para pagar o evento e para pagar o próximo. Ou seja, paguei os fornecedores, tive lucro, o povo gostou do curso que eu criei. Esse curso hoje eu vendo por R$ 9.997,00 que eu só criei porque eu tinha que pagar a conta. Aí eu chego para o meu advogado, qual é o outro requisito que eu tenho que cumprir? Eu preciso de fotos de eventos grandes. Eu falei assim, tem que ser pagante ou pode ser gratuito? Ele falou, só preciso de uma foto porque o cara da imigração só analisa a foto para dizer assim, eu tenho a foto. Se eu não tivesse avançado diante da adversidade eu não teria fotos de grandes eventos. você precisa definir o seu o quê? Só tem um detalhe, o seu o quê e aí eu vou fechar com essa frase, só será assertivo, perfeito, correto quando você voltar a ter intimidade com Deus. Não tem outro jeito. Sabe por quê? Porque o mural dos sonhos que eu ensino aqui, se você colocar qualquer coisa errada, ele acontece. Porque o mural dos sonhos é uma ferramenta emocional capaz de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas o quê que eu vou colocar aqui? Se eu colocar algo que não tem a ver com a minha essência e com a vontade de Deus vai acontecer? Vai! Porque é uma escolha sua. Agora, como é que eu coloco aquilo que é a vontade de Deus? Tenha intimidade com Deus. E eu não sei o quão distante você está de Deus. Eu só sei que está na hora de você voltar. Deus abençoe você. Obrigada.